Hoje é dia mundial do sorriso, aquele que costumamos dizer que é o nosso melhor cartão de visita, mas muita gente não sorri com frequência por receio de mostrar uma boca por vezes mal cuidada. É disso que vamos falar agora com o médico dentista João Caramejo, meu convidado na edição da banhagem. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, um gosto de sabê-lo aqui. Como está? Qual a importância de um sorriso saudável? Primeiro, muito obrigado em nome da Medicina Dentária Portuguesa e do Instituto de Implantologia pelo convite para celebrar o dia mundial do sorriso. E de facto o sorriso é fundamental nas nossas vidas. Sorrir é saúde. A verdade é que o nosso organismo, quando sorrimos, assistimos à libertação de endorfinas que no fundo fazem diminuir o stress, fazem diminuir a ansiedade, a tensão arterial, reforçam o nosso sistema imunitário, enfim, tornam-nos mais saudáveis. Mas há muita gente que ainda não sorri por vergonha? É verdade. Há muita gente que tem o seu sorriso comprometido porque a sua condição oral não é a mais adequada. Hoje é fundamental o cuidar da saúde oral para poder sorrir com confiança. E não há dúvida que um bom sorriso aumenta a nossa autoestima, a nossa confiança, enfim, torna-nos mais sociáveis, mais comunicativos com a sociedade e isso é extremamente importante. Soutor, vamos então a regras para um sorriso saudável, que é isso que aqui nos traz. Bom, os conselhos que eu daria neste Dia Mundial do Sorriso, primeiro que tudo, sorrir. Sorrir para as nossas famílias, para os nossos conhecidos e para os desconhecidos. Depois é fundamental cuidar dos cuidados preventivos, ou seja, a prevenção, a higiene oral em casa, duas ou três vezes por dia, sobretudo depois das refeições e à noite, fazer uma cuidada higiene oral, não esquecendo o fio dentário. É também fundamental os cuidados com a alimentação. Na prevenção não devemos esquecer as nossas crianças. A consulta com o odontopediatra é fundamental. Devemos investir nas gerações mais jovens para que elas não tenham os mesmos problemas que as nossas gerações tiveram. Portanto, investir nas crianças é muito importante. É fundamental também fazer uma consulta de rotina ao médico dentista, pelo menos seis em seis meses, para uma manutenção, uma higiene oral, que é fundamental. A alimentação, como disse, é fundamental, dos hábitos alimentares. O que é evitar açúcares? Evitar açúcares, refrigerantes, fazer uma alimentação saudável com frutas, etc. De facto, isso é também igualmente importante para manter uma boa saúde oral. Essas são as medidas preventivas. E no caso em que são necessárias medidas terapêuticas? Porque, infelizmente, há muitos casos em que são necessárias. Exatamente. Há muita gente com muitos problemas, com uma condição oral muito desfavorável em Portugal. Dados do Barómetro de Saúde Oral, encomendado pela Ordem dos Médiuns Dentistas, mostram-nos, de facto, que uma grande parte da população sofre de uma condição oral deficiente, com cáries, com ausências de dentes, com doença peridontal, com a litose, etc. Portanto, são situações que devem ser corrigidas. E hoje temos tantas técnicas, tanta tecnologia para poder corrigir uma má condição oral. E isto quando existe patologia, quando existe doença, mas também em situações de dentes saudáveis, mas por algum motivo com dentes desalinhados, dentes escurecidos, ou situações que esteticamente não são adequadas, hoje temos muita tecnologia para avaliar os nossos pacientes e corrigir, através de várias técnicas, essas anomalias. Doutor, o que acontece é que, muitas vezes, nem toda a gente tem possibilidade de suportar os custos. Infelizmente, isso é verdade, e num país que, neste momento, não está no seu melhor, não há dúvida que alguns tratamentos são dispendiosos. No entanto, eu diria que a maior parte dos tratamentos é acessível, a grande maioria da população. É evidente que ajudas seriam necessárias para... Acha que ainda estamos a pagar a fatura por uma longa ausência de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde? Esse é um aspecto importante que a Ordem dos Médicos Dentistas salientou. Houve, de facto, essa ausência, ainda há essa ausência. Eu penso que é uma ausência que tem que ser corrigida. Eu penso que o Médico Dentista no Serviço Nacional de Saúde é fundamental. Há umas pequenas tentativas através do cheque dentista, de facto, mas a verdade é que Médicos Dentistas no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais seria extremamente importante. Doutor, foi um gosto de vê-lo na edição da manhã. Muito obrigado. Muito bom dia.